Uma girafa de 3 meses de idade voltou a andar depois de nascer com problemas nas articulações das pernas. Ela caminhou alegremente junto à equipe de veterinários em um safari parque na Califórnia, Estados Unidos. A filhote foi equipada com uma órtesis em sua perna dianteira para corrigir uma hiperextensão do carpo, que a dificultava de ficar em pé e andar. A fábrica especialista em próteses humanas, na Califórnia, personalizou o aparelho feito de fibra de carbono com o padrão de girafa, permitindo que depois o animal se misturasse ao ambiente. O veterinário sênior do safari explicou a solução criativa da equipe. A hiperextensão, a articulação indo para o lado errado, era a grande preocupação. Então, a princípio, estabilizamos essa articulação com gesso, enquanto tínhamos algum tempo para comprar alguns aparelhos. Aplicamos no dia seguinte e percebi que eles não eram fortes o suficiente e precisávamos dar um passo adiante. Depois das pernas terem sido posicionadas corretamente, a cinta foi removida e a equipe cuidadora apresentou o Cito Nimi ao grupo de girafas no Habitado Safari Park. O zoológico disse que as chances de sobrevivência da girafa seriam baixas sem o tratamento. O zoológico disse que as chances de sobrevivência da girafa seriam baixas sem o tratamento.